Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama falando de profissões dos professores do curso de ciências contábeis da Facesme professor Ricardo Batista Ricardo prazer te receber aqui mais uma vez bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia a todos que nos ouvem aí e é um prazer novamente estar aqui falando de uma profissão tão importante no mercado, né? Pois é, é importante por quê, Ricardo? É importante porque a gente remonta aí a nossa história de mais de quinhentos anos da contabilidade, né? E lá no começo o objetivo era escriturar o patrimônio, eh guardar as informações do patrimônio e saber o que cada entidade tinha. E a profissão foi evoluindo, né Otávio? A profissão evoluiu cada vez mais e hoje nós temos novos ares pra explorar. Pô, você falou quinhentos anos? Quinhentos anos. Quinhentos anos. Então é antigo, hein? Sim, sim, muito antigo. E a partir disso, eu queria que você falasse, o que você falou sobre conta, bom, o nome de contabilidade vem de contador, quem faz as contas. Mas e aí, como é que, eh, o que que faz o contador? Ele não faz só conta, hoje em dia? Não, não, de forma alguma, não é só conta. Quando a gente fala em contabilidade, muitos remetem realmente a números e matemática, né? Mas essa relação existe apenas porque os números nos ajuda a, literalmente, a contar o nosso patrimônio, a mensurar as informações que a gente tem da empresa, até mesmo da pessoa física. E a partir disso, Otávio, permite com que você tenha tomada de decisão. Se você tem relatórios, você tem dados, você tem informação, você consegue tomar de decisão. O que que é isso? Definir os rumos da sua empresa. Então o contador é um profissional que tá ali junto com a empresa, junto com aquele investidor que quer direcionar o que que ele vai fazer. O contador tem informação do custo da empresa, consegue precificar o produto, qual o valor do produto, pra que o pra que o empresário tenha uma tomada de decisão certeira no que ele tá fazendo, no que ele tá investindo. Quer dizer, então mudou muito o papel do do profissional contábil de 500 anos pra cá, né? Sim, mudou de 500 anos pra cá e mudou, digamos que de poucos anos pra cá também, porque a profissão está evoluindo constantemente. Hoje não é mais aquela profissão só, antes falava do guarda-livro, né? Que é só guardar informação. Hoje não. Hoje o contador, ele tá em rede social, ele tá em desenvolvimento de trabalho, de consultoria, área de perícia e área de auditoria, são áreas que tendem muito a crescer e estão crescendo muito, mas não só essas grandes áreas, as pequenas empresas também precisam e precisa de informação rápida, informação assertiva, informação rápida. Então a profissão evolui todo dia nesse meio, né? Ou seja, é preciso então que o profissional contábil diante dessa legislação dinâmica que nós temos, ele também tem essa questão de estar constantemente estudando, né? Sim. Se atualizando. Essa questão de legislação, quando você fala, a gente pega muito na questão também do planejamento tributário, que é uma questão importante pras empresas sabendo o caos que a nossa legislação tributária é no Brasil e foi uma questão que agregou na contabilidade, porque o contador ele tem acesso à informação. Ele com acesso à informação, ele consegue definir quais os melhores caminhos ali tributários, assim como em outras questões, mas principais caminhos tributários da empresa. Consegue definir, consegue mensurar quais os tributos que aquele empresário tem que pagar e tudo isso ajuda na tomada de decisão. Tudo isso contribui pra que o empresário saiba onde ele quer chegar e o que que ele precisa fazer pra chegar lá. Então eu pergunto a você o seguinte, hoje em dia, os empresários, eles já têm essa noção da importância desse profissional no sentido de assessorar o os os a direção da empresa em que vão falar em que direção a empresa vai tomar diante de tudo tantas decisões que precisam ser tomadas? Sim, Otávio, a gente viu isso crescer muito nos últimos tempos, principalmente. Então hoje o empresário com a necessidade que ele tem de tomar inúmeras decisões de comunicação com o seu público, enfim, ele tem que passar confiança pro seu público, ele precisa de ter alguém por trás que consiga passar essa informação com certeza. Então a consultoria na área contábil é algo que cresceu muito. Não é mais só aquele contador que envia a guia, que escritura as notas fiscais, que faz a folha de pagamento. Não, isso hoje é apenas um trabalho conjunto. O que importa realmente é o que sai dali, é a decisão que você consegue tomar com relação a esses dados e o contador tem que saber interpretar isso, tem que saber interpretar, analisar e passar. E o empresário tá vendo sim, cada vez mais a necessidade disso, porque ele precisa, ele está vendo o recurso que é e como que ajuda na sua empresa. Agora, como é que o profissional dentro desse perfil que você está colocando, ele pode ajudar as pessoas das MEIs, o pequeno empresário, aquele que tem no máximo um funcionário, o dono da, de uma oficina de lanternagem, de uma serralheria, de uma padaria. É, quando a gente fala em empresas grandes, a gente já tem uma equipe estruturada, já tem toda uma estrutura. Quando a gente fala em empresas pequenas, eu acho que são as que mais precisam da orientação contábil. Exatamente. Acho não, tenho certeza disso, Otávio, por quê? São pessoas que conhecem muito bem daquela técnica que ela tá desenvolvendo. Aquele médico, ele entende da parte de medicina, aquela pessoa que mexe com mecânica, entende da parte de mecânica. A parte administrativa e essa parte aí de questão tributária que ainda que existe tanto pro pequeno quanto pro grande empresário, a questão do custeio do produto dele, de ter informação do quanto que ele está crescendo, saber se ele tá tendo lucro ou prejuízo. Muitos empresários não sabem disso, acha que só o fato de girar dinheiro ali tá tendo lucro e isso não significa, o contador pode dar um direcionamento pra ele sobre o fluxo de caixa, como que ele vai gerir isso. Então, as pequenas atividades, as pequenas empresas, elas precisam deste auxílio. Aí a gente não fala nem só como prestação de serviço, mas sim como assessoria pra que o empresário consiga crescer e se desenvolver. E ele só vai conseguir desenvolver se ele tiver a informação correta em mãos, né? Aqui, a Mariana tá colocando aqui. E quando a empresa passa a perna no funcionário, aí vai no contador? Aí vai questionar o contador, entender o que aconteceu, né? É aí que a gente entra numa outra questão também, quando você fala em funcionário, hoje uma área que procura muito contador e que falta muito profissional com relação a isso é a perícia. A perícia, os juízes podem determinar, você não precisa fazer concurso pra estar nos tribunais atuando como contador perito, perito contador, melhor dizendo. Mas você consegue desenvolver seu trabalho e ter uma remuneração boa com relação a isso, viu? E é um nicho de mercado aí que se procura mais. Então, um profissional que se dedica na área, que tem conhecimento de todas as áreas, ele pode expandir ainda mais a sua carreira com relação a outras, outras, outros conhecimentos, né? O, 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 o Ricardo, o que que, qual seria o perfil de uma pessoa pra fazer contabilidade? Porque quem faz contabilidade é apaixonado de maneira geral pela, pela ciência contábil. Mas quem não faz, acha aquele negócio muito chato, né? Quem já lidou com com o pessoal de profissão contábil, já viu eles pegarem antigamente aqueles, os guarda-livros, aqueles livros enormes, ficar ali procurando o erro e hoje ele faz isso em computador, tudo bem, pode ser até mais rápido, mas ele tem que ficar parado ali fazendo, é uma auditoria, né? Sim. Em cima disso. Qual o perfil pra esse cara? É um cara que tem, tem muita paciência, é um cara que tem que ser, tem que ser bom no jogo de sete erros. Então, essa questão, eh, vem com uma outra questão por trás. Primeiro que a contabilidade é muito versátil. Hoje a gente tem várias áreas pra atuar. E essa questão aí, de que fica, eh, ficava só buscando informação e só naquele, naquela coisa simples, isso acabou com, e isso não acabou por conta da profissão, não, por conta do mercado. Hoje o mercado que é um profissional, que é um profissional atualizado e não só atualizado contabilmente, aquele profissional que entenda de tecnologia, que entenda de relacionamento, que consiga se comunicar muito bem. Então, o perfil desse contador hoje, não é o perfil do guarda-livro de antes, que ficava sentado numa salinha escriturando as informações e a hora que o empresário chegava e entregava as guias pra ele, pronto. Não, isso não existe mais. O mercado hoje é novo, o mercado, ele, você pode ter uma atuação em várias áreas. Aí, por exemplo, tá? Ah, a pessoa gosta lá de tecnologia da informação. Mas não tem muito o que explorar. Quando ele está no meio da contabilidade, ele consegue gerar tanto conhecimento com relação à informação. Você disse aí, por exemplo, estar atrás do computador. Hoje o computador é a nossa maior ferramenta. Hoje a gente atua com ele o tempo todo. Então, o profissional que sabe utilizar muito bem essa ferramenta, tem conhecimento sobre informação, sobre informática e tudo mais, e não só aquela informática básica, sabe? Consegue avançar nas questões, por exemplo, dashboard, consegue fazer uma planilha de Excel muito bem feita. Ele não fica só na questão contábil, ele fica na questão de desenvolvimento de informação, que é gerar os dados contábeis pra informação, né? Mas eu continuo na quela pergunta. Qual o perfil pra esse cara? É o cara que gosta de matemática? Ele tem que ser, tem que ter saco pra ficar horas ali em frente ao computador, debulhando aqueles numerozinhos? Ele tem que ser, sei lá, um cara bom de administração, o que que você aponta nessa múltipla escolha? O perfil é, não preciso gostar de matemática, porque contabilidade não tem relação com matemática, você vai ter as quatro principais operações e um percentual ainda, olha lá, não precisa porque a gente tem sistema pra isso. Você precisa ser um profissional, primeiramente, dedicado, que estude a área, aplique, tanto leve o conhecimento e consiga aplicar esse conhecimento e aquele profissional que gosta de trabalhar com cliente, principalmente, porque o atendimento é que faz a diferença nesse contexto e precisa, precisa de orientação, precisa de bom atendimento. Quem tem facilidade com isso vai se destacar facilmente na área. Então esse é um perfil mínimo. O mercado é bom? Excelente. O mercado é bom porque o mercado precisa. Hoje, desde o MEI, que apesar da legislação não obrigar ele ter uma escrituração contábil, mas ele precisa de um contador, precisa fazer as declarações, precisa fazer o imposto de renda pessoa física, até um contador de grandes empresas, de multinacionais, como a gente tem aqui em Itajubá. Então, o contador tem mercado, um mercado amplo. Na área da educação, na área da perícia, por exemplo, como eu falei, o mercado é grande. Qual é a influência da tecnologia na contabilidade de hoje? Enorme. Porque depois, principalmente depois da pandemia, o negócio deu uma... E isso é muito interessante pra aquele profissional que quer desenvolver no mercado, mas de forma remota. Ele pode trabalhar em casa. Hoje, apenas com o seu notebook, apenas o notebook, não precisa mais nem impressora, né? Apenas com o notebook você consegue resolver todos os problemas de uma empresa, porque é tudo online. Você vai mexer com receita federal, estadual, prefeitura, é tudo de forma online e remota. Então, quem quer trabalhar de casa é a melhor profissão. Então, tá de bom tamanho, né? Tá. O desenvolvimento da profissão, a distância, aumentou muito com a pandemia, né? Porque a gente foi forçado a isso, querendo ou não. Ô, 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 Ricardo, como é que as pessoas que... o que que a Facesme, ela oferece pra o pessoal que fica interessado nessa profissão? Bom, a Facesme tem um curso de ciências contábeis já de muitos anos. É um curso consagrado. Não tem 500 anos, mas vai longe. Não tem 500 anos, mas tem aí mais de 30 anos. Então, é um curso consagrado aqui na região, principalmente. E é um curso dinâmico também, que ele traz a possibilidade da prática. O aluno que vai fazer ciências contábeis na Facesme, ele não vai só ficar atrás dos livros ou dos artigos, digamos assim, né? É um aluno que vai ter a possibilidade pro nosso laboratório de informática, onde tem um sistema contábil pra ele trabalhar. Ele consegue, ele conhece o sistema, o aluno sai sabendo como que funciona o escritório na prática. O aluno vai ter possibilidade, por exemplo, do cidadão legal, que às vezes a gente vem falar aqui, né? Sim, sim. É aquele aluno que ele vai sentar na frente de um cliente, realmente, potencial cliente ali, e fazer uma declaração de imposto e renda. Então, são questões práticas. Uma nova disciplina que a gente tem também, até sou eu que atuo na disciplina, é a questão de obrigações acessórias. A gente sabe que o volume de trabalho com relação a isso é muito grande. Então, a gente viu que o profissional precisava de um embasamento com relação a isso. E hoje a gente traz obrigações acessórias, que é fazer um SPED, fazer uma DAP, um imposto de renda, no laboratório da faculdade. A gente tem uma disciplina só disso. Então, a gente passa o semestre inteiro com o aluno lá no laboratório, fazendo obrigações acessórias, fazendo a prática mesmo, sabe? Sem muita teoria. Desenvolvendo aquilo que ele aprende na sala de aula, na teoria, levando pra prática no dia a dia. Então, imagino que o curso de ciências contábeis da FACESME esteja com as inscrições abertas para o seu vestibular. Sim, sim, estamos com as inscrições abertas até 31 de janeiro. Até 31, até o final desse mês. Até o final desse mês. E como, e a prova vai ser quando? A prova não tem data específica, você pode agendar um horário. Basta entrar em contato com a secretaria da faculdade e agendar um horário. Ah, desejo fazer a prova tal dia. Agenda um horário, vai lá, a gente tem um pessoal pronto lá, já pronto atendimento, vai sentar numa sala lá e fazer a prova. A prova é presencial? Presencial. E tem a possibilidade de entrar também com a nota do Enem, o que muitos não sabem. Com a nota do Enem é até mais tranquilo, você manda lá, a secretaria vai analisar, falar, não, dá pra você utilizar, que você tem inscrição tudo aqui certinho e consegue entrar com a nota do Enem. Olha, que legal, o curso tem quantas vagas? O curso tem 60 vagas. É diurno, noturno? Noturno, noturno de segunda a sexta. De segunda a sexta-feira. São quantos anos? De curso? Sim. São mais de 30 anos, se eu não me engano, são 34 anos. Não, não. Ah, tá, não. Você vai graduar em 30 anos, a gente estuda os 30 anos. Quantos anos que der, Valor? São quatro anos. Quatro anos de formação. Maravilha. Então, inscrições abertas, onde é que as pessoas podem ter mais informações? Pode ter informação no telefone da Faces lá, 3629 5743, ou então buscar no Instagram, no Facebook, faculdade Facesme, que tem todas as informações lá. Eu vou falar uma coisa aqui, ô Ricardo, eu quero que você me corrija se eu tiver errado. Uma boa parte, eu não lembro exatamente qual é o percentual de empresas que se abrem, principalmente as microempresas, as MEIs, no país, elas fecham antes de completar três anos. Sim. Por quê? Porque as pessoas, quando partem pra essa, essa, esse empreendedorismo, essa iniciativa empreendedora e louvável, elas não consultam os profissionais da área, principalmente contábil, sobre a viabilidade do seu negócio. Você pode ter uma ideia fantástica, magnífica, mas se você não tem a, a, a noção da viabilidade burocrática, contábil do seu negócio, a sua empresa vai pro ralo, com pouquíssimas exceções, na média aí de três anos. O que eu, o que que está errado no que eu falei? Nada. Você falou exatamente o que acontece. É isso. Porque o empresário, é igual eu falei anteriormente aqui, ele conhece da área dele, ele vai empreender na área dele, ele não conhece da parte burocrática, da parte contábil, da parte fiscal, a tributária é a mais complexa. Então aquele empresário abre um MEI achando, ah, só abre um MEI aqui, eu vou pagar uma guiazinha de sessenta reais, tá tudo certo, não precisa de contador não. Ok, ele não precisa ter escrituração, realmente, ele não precisa ter escrituração contábil, mas ele precisa de orientação, porque chega lá no ano que vem, tem que fazer o imposto de renda dele pessoa física, ele se confunde com o imposto de renda pessoa jurídica. E aí, depois de cinco anos que o governo espera lá pra dar aquela multinha, aí vem a informação. É, pois é, exatamente, o Leão fica esperando na esquina. Sim. Fica ali escondido, a hora que ele tiver a oportunidade de dar o bote, porque tem o tal do lucro presumido, tem lucro não sei o que, e você bem lembrou no meio da da sua fala, as pessoas confundem o giro, que o giro tem que ser, o giro às vezes é alto, né? Tem algumas armazém, boteco, o giro vai lá em cima, o cara tolico, to rico, tá nada, mete a mão aquela grana pra tu ver. Exatamente, essa questão é a questão da gestão do capital de giro e do fluxo de caixa, né? Exatamente. Então, o empresário não... Nem todo mundo tem noção disso, né? Ah, olha, tem uns, minha mulher faz um salgado da hora, vou botar pra vender, vou ficar lico, vai nada, vai ficar lico mesmo, lico, com L, porque rico não vai ficar não. Bom, olha, tá dada a dica, Ricardo, olha, sucesso, muito obrigado por ter vindo, boa sorte e obrigado por ter participando aqui do nosso segmento falando de profissões. Valeu demais. Otávio, eu que agradeço, agradeço a oportunidade e estamos aí à disposição na FACESM, eu como profissional estamos à disposição e pra receber esses novos alunos e explicar o que que é. Pra quem não conhece, estamos aí de portas abertas pra explicar e pra ter um conhecimento de como funciona. Maravilha, conversei aqui com o professor Ricardo Batista do curso de ciências Contábeis da FACESM participando do nosso programa nas ondas da Panorama.